Anos de 311, Edito de Tolerância, texto de Lactâncio. É um emanado de galéria agonizante em seu leito de morte. Após anos de severa perseguição, leva aos nomes de seus colegas, Constantino e Lissini. O quarto colega, Maximilio Daza, governador dos rios de Síria, se negou a assinar. Olha o texto. Entre outras providências, para promover o bem duradouro da comunidade, temos nos empenhado em restaurar o funcionamento das instituições e da ordem social do Estado. Foi nosso especial desejo que retornem ao correto os cristãos que abandonaram a religião de seus pais. Após a publicação de nosso Edito, ordenando o retorno dos cristãos às instituições tradicionais, muitos deles foram constrangidos a decidir-se mediante o medo, enquanto outros passaram a viver numa atmosfera de perigos e intranquilidade. Considerando, porém, que muitos persistem em suas opiniões e, hoje, não reverenciam os deuses, nem veneram seu próprio Deus, nós, usando da nossa habitual clemência em perdoar a todos, temos por bem indutar a esses homens, outorgando-lhes o direito de existir novamente e de reconstruir seus tempos, com a ressalva de que não ofendam a ordem pública. Seguirá uma instrução explicando aos magistrados como se devem portar nesta matéria. Em contrapartida a esta nossa indulgência, os cristãos obrigação a orar a seu Deus por nosso restabelecimento, em benefício do bem geral e do bem-estar particular, de modo que o Estado seja preservado do perigo e eles mesmos vivam a salvo no seu lar. Aí a gente já não sabe se ele foi legal com os cristãos ou se ele estava querendo oração ao Deus cristão, entende? Você percebe como é que é a situação? Então, você olha uma situação aqui em que teve o Maximino que se negou a assinar o Edito, mas ele aqui já veio oferecer isso e, oferecendo, falou o seguinte, ó, agora vocês têm que orar por mim. Falou por ele. Sendo, exatamente, sendo que a gente sabe que o cristão, de acordo com Romanos 13, independentemente se é democracia, se é ditadura, se é império ou o que é, o cristão é instruído a orar pelas autoridades. Tanto que é que Paulo Otimontes fala o quê? Que é para a gente orar, para a gente interceder. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, inclusive eles, certo? o resto de louco, Obrigado.